E a plenária desta manhã será com o nosso querido pastor Joari Josué Carles Esse servo de Deus, que é presidente do Discipulado para o Brasil Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico e Evangelismo na CGADB Todos aqui de uma certa forma já o conhecem É um jovem pastor que Deus tem levantado para incendiar o Brasil no aspecto do Discipulado E ele é de uma igreja muito abençoada, já estive lá ministrando, pastor Sérgio São muito amáveis, são muito cordiais e apaixonados pela obra de Deus Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas Capítulo de número 10 E versículo 1º a seguir Eu vou falar sobre o tema qual estava incumbido Pastor João Presidente da... João Gonçalves, presidente da Conadec, né? Da Conadec, infelizmente não pôde estar aqui E nós não tivemos tempo de produzir todos os slides Mas eu vou deixar a postila completa à disposição de vocês na internet O tema, vamos ler na tela, no 3? 1, 2, 3 A... Glória a Deus O texto da palavra de Deus diz E depois disso Designou o Senhor ainda outros setenta E mandou-os adiante de sua face De dois em dois A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir E dizia-lhes Grande é em verdade a Seara Mas os obreiros são poucos Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que envia obreiros para a sua Seara Agora vamos ler, meus amados No versículo 17 E voltaram os setenta com alegria Dizendo Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam E disse-lhes Eu vi a Satanás como raio cair do céu Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Mas não vos alegreis Porque se vos sujeito os espíritos Alegrai-vos antes Por estar o vosso nome escrito nos céus Amém Esteja sentado, glorificando E bem dizendo ao nome do Senhor Jesus Eu gosto sempre de fazer menção Se está funcionando lá Se quiser colocar para nós Acho que não está passando aqui Servo de Deus Consegui colocar para nós Aí eu gosto de fazer menção da minha família Minha esposa e irmã Catiuz Minha filhinha Maria Helena Pastor Martim O senhor lembra que eu pedi oração aqui por ela No ano passado E eu quero dizer uma coisa para o pastor A oração da igreja tem sido ouvida Para a glória e honra do nome de Jesus Minha filha tem uma síndrome genética ultra rara Aqui está a Maria Helena Ela está ali na primeira imagem comendo A minha esposa amassa a comida e dá para ela Ela não mastiga Não tem essa habilidade Ela está com um tablet na mão E uma tabuinha ali verde do lado Que é a forma de comunicação dela Ela não fala Ela se comunica por figuras E agora recentemente no tablet Então ela é uma criança muito amada Ela entende muito do que a gente fala Mas ela não se comunica Vocês vão ver na última foto Nossa família ali Ela com cadeira de rodas Então ela tem dificuldades cognitivas E motoras muito sérias Devido a essa doença genética ultra rara E Deus tem ministrado ao nosso coração Que essa doença ultra rara Tem sido para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Essa condição da Maria Helena Tem nos dado a oportunidade de pregar o evangelho Em muitos lugares E para muitas pessoas Para a glória de Deus Porque quando eu e minha esposa Não podíamos ter filhos E Deus usou um pastor da nossa cidade E profetizou E disse que ela seria uma missionária Que Deus geraria E que ela seria uma missionária E onde temos ido com ela Deus tem aberto portas para a glória Do nome dele Para a pregação da sua palavra E eu pedi oração pela Maria Helena No ano passado aqui Tenho pedido em muitos lugares E do início do ano para cá Pastor Martim Ela deu um salto De entendimento Na área cognitiva Muito grande Ela ficou mais esperta Mais inteligente Mais independente Ela já está indo com a cadeirinha de roda Nos lugares que ela quer Então ela desenvolveu Também a comunicação Melhorou muito Hoje ela usa o tablet E aí cada figura Aperta Fala lá Tem uma O tablet Da palavra Então a gente Está se comunicando muito E ela tem desenvolvido muito Eu sei que a oração E muitos irmãos aqui Que eu encontrei nesses dias Perguntaram dela Então eu sei que a igreja está orando Muito obrigado pastor Obrigado igreja Deus abençoe vocês Continue orando Porque eu creio que vamos testemunhar Milagres maiores ainda Para a glória do nome de Jesus Está aí meu pastor presidente Pastor Sérgio Melfior Eu fiz questão de deixar a foto dele Porque muito que eu vou falar aqui Tem a ver com o pastor Sérgio Aqui está a nossa comissão Uma parte dela Comissão de planos estratégicos De evangelismo e discipulado da CGADB E aqui está então a apresentação E aprovação do pacto nacional De evangelismo e discipulado Se quiser saber mais Pode entrar em contato conosco E foi aprovado No ano passado A década da evangelização Compromissada com o discipulado Quem pode dar uma glória a Deus Está ali o pastor Bezalel Presidente da convenção do Piauí Que é o nosso vice-presidente da comissão E eu tive um entendimento Alguns dias atrás Que essa data 2033 Ela é simbólica Porque segundo o calendário gregoriano Talvez não esteja exato Mas segundo o calendário gregoriano 33 foi a data da fundação da igreja Foi a data que Jesus deu a grande comissão Então imagine-se toda a igreja do Brasil Se mobilizar nessa década de evangelização Compromissada com o discipulado E nós darmos um presente Para o noivo A noiva Apresentar milhares de almas Em 2033 Aniversário de dois mil anos da igreja O que você acha irmão? Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia Esse é o desejo A oração Que nós temos feito Diante do Senhor Está o material Aqui a data do nosso congresso Discipulado para o Brasil Estou falando bastante agora Que não vou fazer menção disso a noite Mas pastor Edivaldo do Maranhão Cadê ele? Cadê o servo de Deus? Edivaldo do Maranhão Não chegou ainda Ele está fazendo uma caravana lá do Maranhão Quem quiser Está lá o servo de Deus Quem quiser saber mais Procura aquele homem de Deus lá Com aéreo já Com hospedagem Com tudo E não só do Maranhão Do Nordeste Quem quiser ele Organiza aí a caravana Deus abençoe A apostila completa Está nesse QR Code Se você não conseguir baixar Eu vou deixar na tela por um bom tempo Não se preocupe Quem não conseguir baixar Com seu celular Pode baixar depois No site Discipulado para o Brasil .com.br Não está lá ainda Tive um probleminha com a internet Irmãos Na apostila Eu coloquei Como introdução O contexto da sociedade atual Nós temos que pensar Na educação e formação missionária Dentro Dessa sociedade atual Nós temos Alguns desafios E oportunidades Na sociedade contemporânea Em que o O pastor Raifran Já falou Frisou muito bem aqui E todos os pastores Que nos antecederam Pastor Lucifran Também Vivemos em uma sociedade Plural Com uma secularização Com uma secularização Crescente A cada dia A secularização Está aumentando Essa pós-modernidade Ou a modernidade líquida Eles têm promovido Um relativismo Ou seja A rejeição Das verdades absolutas E principalmente Nós estamos lidando Com um público Diferente Uma geração Totalmente Diferente Do que há Trinta anos Atrás Nós vivemos Em uma era De individualismo Exacerbado Então nós temos Que pensar A formação missionária No contexto Atual Formar os nossos Missionários Para responder As perguntas Da sociedade Hoje O grande problema Que nós vemos Inclusive Na evangelização É que muitos Irmãos Não tem se atualizado Com relação A evangelização E porque não dizer A obra missionária Como um todo E parece Que estamos Tentando Responder Perguntas Que já ficaram No passado Que não são mais Feitas As perguntas Mudaram Os questionamentos Da sociedade Mudou E nós precisamos Ter as respostas À luz Da palavra De Deus E o missionário E o discipulador Eles precisam Estar preparados Para responder A estas questões Que são Vitais Para o ser humano Dos dias de hoje A tecnologia Como já foi falado Aqui É um recurso Valioso Mas ela tem Levado ao Isolamento Social E a superficialidade Nas relações Então se isso É um desafio Por outro lado O Esse tempo Também tem Uma Algumas oportunidades Únicas Por exemplo A tecnologia Que pode ser usada Para o mal Já foi falado Aqui Também é uma Ferramenta Para o alcance Das pessoas A busca Por significado E autenticidade Entre os jovens Abre a porta Para o discipulado Hoje os jovens Buscam Identidade Significado Pertencimento E a resposta Para isso É o caminho Do discipulado Porque eles Anseiam Por respostas Profundas E relacionamentos Genuínos Em um mundo De superficialidades Em um mundo De informações Então nós vivemos Em um tempo Irmão Mais do que nunca Que a formação A formação É algo Essencial E de uma forma Geral Na sociedade Está em extinção Porque nós Vivemos no tempo Da informação Mas O que nós Precisamos Para Moldar Essa sociedade Para que os missionários Sejam relevantes E alcancem A sua geração É de formação Há uma diferença A informação Ela é superficial Mas a formação Ela é profunda Ela é um Um caminho Que Molda e marca A vida Deus sempre Trabalhou Com formação Quando Deus Quis formar Uma nação Ele começou Ele começou Formando um homem Ele chamou Abraão E disse Eu vou formar Você Abraão E a partir de Abraão Ele formou Isaac Formou Jacó Os patriarcas E assim por diante Quando Deus Quando Deus Quis libertar A nação Ele Formou Um Moisés Como foi a formação Dele Uma formação Na cultura Egípcia Uma formação Intelectual E depois Vem a formação Divina No deserto Para depois Então Ele começar A ser útil Para o propósito De Deus Aleluia Deus Ele quer Formar Homens E mulheres Para Responder Ao chamado Dele Para essa geração Quantos estão Dispostos A passar Pela formação De Deus Quando Deus Quis conquistar A terra Ele formou Josué Ao lado De Moisés Durante muito tempo Foi falado aqui Do fator Moisés E do fator Josué Aleluia E É interessante Nós Pensarmos Na formação De jovens Obreiros De discípulos Para mim É algo Natural Falar sobre isso Porque eu não Tive a experiência De ir para um seminário Para ir para o internato Para ir para uma faculdade Teológica Em tempo integral Eu fiz Cursei Mas A minha formação Foi uma formação No estilo De Moisés E Josué Pastor Sérgio Melfior Quando eu tinha Dezoito anos Ele chegou Para presidir Para pastorear A cidade Em Fraiburgo No interior Do estado De Santa Catarina Terra da maçã Terra do frio Ele Me chamou E disse Agora você vai andar Comigo Você vai caminhar Comigo E eu vou te Discipular Eu vou te formar Como Um discipulador Mas eu preciso Discipular você E ele me disciplou Para o discipulado Eu aprendi Caminhando Com o pastor Sendo cuidado Por ele Sendo orientado Por ele Treinado Por ele Enquanto eu fazia Minha formação Teológica Local E depois Também a formação Universitária Ou Superior Em teologia Mas A minha formação Foi prática E por essa Formação Prática Para a glória De Deus Eu consegui Eu tive a graça De ele Ter investido Em mim E eu consegui Crescer Mais do que Os meus Pares Os meus Jovens Contemporâneos Que caminhamos Juntos Mas porque Houve Houve uma Formação Intencional E específica E uma coisa Que eu aprendi Nessa semana Enquanto eu Vinha com o avião Ouvindo um Audiobook É que Uma pesquisa Foi realizada No mundo todo E se descobriu Que A construção Da sabedoria Ela se dá Dos 13 Aos 25 Anos A formação Do caráter Ela começa Lá na terra Infância Mas a construção Da sabedoria Dos 13 Aos 25 Anos Ela tem Um crescimento Exponencial Depois Ela estabiliza O crescimento Ele é devagar O crescimento Depois dos 25 Anos Ele vai De forma Mais lenta Pensamos Que Simplesmente Com a idade Vem a sabedoria Mas não A sabedoria Ela é Intencional E ela começa Já Na formação Do jovem Do adolescente Então nós Precisamos Na formação Missionária Pensar E Estratégicamente Em formar Essa geração Trabalhar Essa geração Ainda que eles Tenham todos Compromissos Da escola Da formação Secular Mas nessa geração Principalmente Segundo as pesquisas Entre os 13 E os 25 Anos Incutir neles A sabedoria Divina Todas as Estratégias Ferramentas Necessárias Para que seja Um missionário Seja um missionário Em tempo integral Ou seja Um missionário Onde ele estiver Para a glória E honra Do nome De Jesus Então queridos Dentro E qual é a prova Bíblica pastor A Bíblia diz Que Davi Já era Reconhecido Como alguém Sabe Quando precisaram De alguém Para tocar Arpa Lá para Expulsar O demônio De Saúl Disseram Olha tem um jovem Não tem nem nome É o filho De Jessé Mas ele é Sisudo em palavras Ele é de boa Aparência Ele toca bem O Senhor Está com ele Então Não estou Menosprezando Os missionários De uma formação De uma idade maior Mas nós precisamos Estrategicamente Formar A partir Da adolescência Discipular Adolescentes E jovens Para que abracem A obra missionária Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E Queridos As bases Bíblicas Não vai dar tempo De mencionar aqui A noite nós vamos Falando um pouquinho mais Mas O chamado De Jesus Para fazer discípulos Está na grande Comissão Mateus 28 19 20 Então Quando Jesus Ele formou Seus discípulos Desde O período De formação Público Em que ele não havia Escolhido os 12 Alguns Estudiosos Dizem que levou 18 meses De caminhada Com muitos discípulos Para focar Apenas Nos 12 Apóstolos Em alguns E os 70 Conforme nós Lemos aqui Durante todo o processo Jesus Ele ensinou Na prática Meu pastor Costuma dizer Que Jesus Ensinava a fazer Fazendo E se nós Se nós queremos Alcançar Os resultados Que Jesus Teve E ele mesmo Prometeu Que nós Podemos fazer Obras maiores Do que ele fez Não em qualidade Talvez Mas em quantidade Nós 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 temos A possibilidade De formar Os missionários Como ele formou Eu não Menosprezo Nenhum Instituto Bíblico Nenhum Centro de Formação Todos eles São necessários Para aqueles Vocacionários Que Querem se Dedicar ao Tempo Integral Mas nós Não precisamos Olhar só Para esses Mas ver a igreja Como um todo Como um centro De formação Missionária Temos lá o centro Atos 1 e 8 Lá dos pastores Da Bahia Lá Servos de Deus Quem quiser saber mais Procura eles Tem o centro De formação Da Imperatriz Lá em Santa Catarina Tem o CTM Vida Lá em Blumenau Mas Eu vejo Que Jesus Ele Não precisou Explicar Na grande comissão Como fazer Discípulos Ele só Deu a ordem Vão e façam Discípulos Batizando E ensinando A obedecer Por que? Porque durante Três anos Os discípulos Viram Ouviram E viveram O que era Fazer discípulos Então para eles Não era estranho Jesus não precisou Trazer o conceito De discipulado Eles já estavam Caminhando com Jesus E vivendo isso No dia a dia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Então amados Dentro desse Quesito E eu estou Avançando aqui Depois você vai ler Toda a apostila Eu gostaria de Compartilhar com vocês Um modelo De De formação Que eu acho Talvez O mais prático E é baseado No modelo De Jesus E se chama Tanto para capacitações Rápidas Como para uma Formação Abrangente A gente pode usar Um modelo Chamado Dicas Anote aí Na sua apostila Dicas Ele está Na No terceiro Tópico Subtópico Do tópico Do tópico Dois Modelo de capacitação E formação Dicas Pastor Moisés Pastor Júnior Já estão bem Acostumados A isso Mas a maioria De nós Talvez não tenha Tanto entendimento O que é esse Acrônimo Dicas Anote aí Demonstrar Instruir Confirmar Em ação Avaliar E soltar E em dez minutos Eu quero concluir Demonstrar De Demonstrar E Instruir Se Confirmar A A Avaliar E S Soltar Ou Soltar Com supervisão Como funciona Essa formação Jesus Ele Ele usou Um modelo E Na verdade Esse Acrônimo Dicas Foi alguém Que analisou A forma Que Jesus Usou Para formar Missionários E Discipuladores E Fez o Acrônimo Para ficar mais fácil Para a gente entender Mas Jesus Antes de tudo Ele Demonstrou Como fazer o trabalho Demonstrar Nós somos Especialistas E não E não Nós Assembleianos Mas Todo O Segmento Evangélico E por que não dizer Religioso Nós somos Muito capacitados Em instruir Uma plenária Uma Uma preleção Microfone Nós estamos Habituados a isso Aqui nós estamos Em uma Instrução Mas para que a Forma Aqui é um Insight É uma semente Que eu estou plantando E que cada Predator está plantando E que os irmãos estão levando E Deus vai fazer Crescer Para você Gerar Projetos Gerar Atividades Lá no seu Campo de trabalho Mas Para uma Formação De missionários No contexto Contemporâneo Primeiro Nós precisamos Demonstrar Como fazer o trabalho Ou seja Conviver Com os nossos Alunos Entre aspas Conviver com os Discípulos Com os missionários Jesus Era o modelo Daquilo Que ele queria Que os discípulos Fossem E Jesus Era o modelo Daquilo Que ele queria Que os discípulos Fizessem Fazer e ser Não é a mesma coisa? Não Muitas vezes Nós focamos Na capacitação Em fazer Mas Jesus Ele focava Primeiro No ser Você precisa Primeiro ser Para depois fazer Então Jesus Demonstrava Primeiro quem ele era A qualidade Que ele tinha Para depois Então Ensinar O que fazer E como fazer Jesus era Um modelo Do que ele queria Que eles fossem E fizessem E isso Era um Treinamento No contexto Real Não era um Treinamento Em laboratório Mas Jesus Levava eles Para todas as Atividades E eles Viam Jesus Fazer E a partir Do que Jesus Demonstrava Viam as Questões Jesus Demorou Bastante tempo Seu ministério Para falar Sobre oração Mas um dia Houve uma Curiosidade Os discípulos Chegaram E disseram Senhor ensina-nos A orar Por que Que eles Perguntaram Ensina-nos A orar Porque eles Viam Jesus Orar Então Jesus Primeiro Demonstrou E aí Veio a Instrução Nós Andamos No caminho Inverso A gente Fala muito E demonstra Pouco Mas se você Quer formar Discípulos E missionários Para que eles Atuem Primeiro Faça Pratique Mostre Como se faz E depois Então você Vai instruir Em como fazer Primeiro ser Para depois Fazer Perguntaram A um Grande pintor Se eu não me Engano Foi o Van Gogh Um Pintor Iniciante Que estava Acompanhando ele Para aprender Ele disse Como eu faço Para ser Um Bom Pintor Ele disse Primeiro Seja uma Boa pessoa E depois Pinte Aleluia Primeiro Nós temos Que trabalhar Nós mesmos Se nós Queremos Uma formação Missionária Eficaz Primeiro Seja o modelo Louvado Seja o nome Do Senhor Segundo Instruir Jesus Instruia-os Para que Eles Fossem O que ele Era E fizessem O que ele Faz Então Jesus Aproveitava Todos os Momentos Para o ensino Nós Costumamos Falar Na cultura Do discipulado Que o discipulado Se dá No caminho E na mesa Os lugares De maior Instrução Não foram Lugares Assim Ambientes Didáticos Jesus Ensinou Em sinagogas Mas as maiores Instruções Foram Foram Ao redor Da mesa E foram No caminho Então a Instrução Irmãos Ela acontece Na vida No dia a dia E nós temos Que ser Intencionais Nisso Se nós Queremos Formar Missionários Nós precisamos Chamá-los Para caminhar Conosco Experimentar A vida Missionária E então Instruí-los Em cada Situação Para que Em momentos Por exemplo De uma Situação Real De um Caso Que acontece Eles Possam Receber Instrução Como resolver Tal problema Como resolver Tal assunto Como se Comportar Ou Quando Acontecem Perguntas E aí A oportunidade De instrução Então O conteúdo Da instrução Ele deve Ser dado Em Pequenas Doses Em pequenos Pedaços Para que O discípulo E o missionário Aprenda E pratique Jesus Agora vai só Como heresia Jesus Não nos mandou Ensinar A Bíblia Não está lá Na grande comissão Isso Mas ele disse Ensinando-os A obedecer Todas as coisas Que eu tenho Ordenado A vocês Muitas vezes O nosso ensino Perde a eficácia Porque nós Ensinamos Teoricamente E não Ensinamos Como colocar Em prática Mas Jesus Ele mandou Ensinar A obedecer A Bíblia É diferente Ele dava O caminho Para que a Prática Acontecesse Então irmão Se não houver Uma aplicação Prática O nosso ensino Embora a gente Possa ensinar De uma maneira Muito profunda Mas ele Perde o senso Do fazer discípulos Da grande comissão Porque a grande comissão Ela nos orienta Jesus quer Que pratiquemos E como vamos Praticar Se for ensinado Muito conteúdo Em pequenas doses Você vai Formando E ensinando E colocando Em prática Para que? Para que o discípulo Absorva Alguns Discipuladores Mais radicais E Dos Estudiosos Que nós temos No mundo Um deles Juan Carlos Ortiz Ele dizia Que Não ensinava Outra coisa Enquanto a igreja Não praticasse Aquilo que ele ensinou Então todo domingo Ele dizia E de pregar o evangelho Aí ensinava O método De evangelismo Semana que vem Quantos praticaram? Ah Ninguém Não vou falar de novo Na outra semana De novo De novo Até que a igreja Entendeu Praticou Aí disse Agora vamos Para o próximo tópico Agora vamos Para o próximo assunto O problema é que nós Irmãos Muitas vezes Não somos Intencionais E o Espírito Santo Ele quer usar A nossa Intencionalidade Para ensinar A igreja A praticar Aquilo que Nós temos De iluminação E orientação Do Espírito Então procure Sempre que você Ensinar E principalmente Ministrar Colocar Uma aplicação Prática O C De dicas Confirmar Em ação Confirmar Em ação Num ambiente Controlado Dá oportunidade Para as pessoas Fazerem o que você Ensinou Enquanto elas fazem Elas estão aprendendo E não tenha medo De deixar errar Deixa errar Deixa que erre Porque você vai Corrigir Vai ter momento De aprendizagem E no final Você pode Controlar Ou limitar O impacto Das falhas Você é a rede De segurança Quantas vezes Eu com 18 anos Um italiano Todo afoito Todo animado Tinha umas ideias Que eu achava Maravilhosas E eram ideias Doidas Mirabolantes E ele me deu O primeiro departamento Geral da igreja Com 18 anos Para coordenar Que foi O Dois Suas Férias Para Cristo Ele deixou Não debaixo Da mocidade Mas como Departamento Geral E todos Os departamentos De que ter gente Participando Dois Suas Férias Eu com 18 E a maioria Dos meus jovens Eles tinham mais idade Do que eu E a maioria Também Dos obreiros Pastores Enfim Estavam Participando Então Eles sempre mandavam Um ou dois casais Para cuidar de nós Mas quem liderava Era eu E outros jovens E quantas vezes Eu tive ideias doidas E o pastor Sérgio Disse Olha Experimente Faça Para ter experiência E quando eu fazia Não dava certo Ele dizia Olha Realmente A gente tem ideias boas Mas você Esqueceu desse detalhe Então agora Aí eu aprendi o que? A sempre consultar O meu pastor Pegar a benção dele A orientação dele Deixar tudo O projeto aqui O pastor muda De projetos Que dizem Não Isso aqui não Na gaveta Deixa na gaveta irmão Porque O projeto Não é bom Não é dado Por Deus Deus não deu A maioria Deus pode ter dado Mas não é O tempo De Deus ainda Eu lembro Que havia um projeto E ele dizia Não, não, não Depois de dez anos Ele disse Lembra que você me falou Uma vez de tal coisa Eu disse Lembra Agora é a hora Agora é a hora Meu filho Pode colocar em ação E para a glória De Deus O nome do Senhor Ter sido glorificado Almas Tem sido Alcançadas Eu vou concluir Confirmar em ação E avaliar Os resultados No tempo Apropriado Não existe Não existe uma formação Concreta E verdadeira Sem Prestação de contas E feedback E avaliação Ela tem que ser Logo após o evento No Discipulado Para o Brasil Nós criamos Uma cultura De autocrítica E autoavaliação Tudo que nós fazemos No máximo Uma semana depois A gente senta E faz uma reunião Da equipe Para fazer a avaliação E por isso A cada dia E os eventos A cada ano Tem melhorado Para a glória de Deus Por último A avaliação É bom frisar Que A gente tem que afirmar Os acertos E com cuidado Procurar as áreas Que precisam melhorar E não tratar como crítica Mas tratar como pontos A melhorar Último ponto de dicas É Soltar Soltar como supervisão Solte-os Quando estiverem prontos Delegaram a responsabilidade Para que eles façam Sozinhos Com uma supervisão Mais à distância E se eles forem Bem capacitados Eles vão Fazer Até melhor Do que você Até melhor Do que você instruiu Vou dar um exemplo Para voltar para o texto Capítulo 9 Jesus manda os 12 Ele faz todo esse processo Mas aqui Quando ele envia os 70 No capítulo 10 Ele Já tinha feito Esse primeiro ensaio Com os 12 Ele demonstrou Durante muito tempo Que ele queria Que fosse Ele pregou Ele curou Ele ensinou Ele proclamou O evangelho E aí ele disse Agora é com vocês Eu vou dar poder A autoridade Vou soltar vocês Ele instruiu O que era para fazer Aqui ele disse Olha a Seara é grande Os Sefeiros são pouco Tem uma lista De instruções Do versículo 2 Até O versículo 16 Aí eles voltam Então Jesus demonstrou Instruiu Confirmou em ação Ou seja Você vai fazer Eu vou ficar aqui Olhando Vou ficar supervisionando E aí voltaram E prestaram contas Tem gente que não quer Prestar conta Para pastor Diz que o negócio dele É só com Deus Não irmão Jesus Ele ensinou A prestação de contas Missionário Tem que prestar conta Tem alguns missionários Lá no sul Aqui não Seis tem né Que eles aparecem Às vezes Você está na rua Você vê o missionário Lá do outro país Ô meu irmão O que você está fazendo Aqui na cidade Não Eu estou por aqui Mas o presidente Está sabendo Não Eu vim aqui Não quer prestar conta Do seu trajeto Irmão Missionário Tem que prestar contas De todo o seu trabalho Tem que dar relatório Nós brasileiros E principalmente Assembleia Somos ruins para relatório Mas nós temos que dar relatório Eles disseram Olha Senhor Aconteceu isso Aquilo Aquele outro E tal E se alegrar E até os demônios Saíram Quando falamos No teu nome Aí Jesus Afirmou Ele Eu vi Satanás Como o raio Cair do céu E ele disse Olha eu vos dou o poder Para pisar serpentes Escorpiões E toda a força Do maligno E nada vos fará Dano algum Aqui está a afirmação Agora vem O ponto a melhorar Mas não vos alegreis Porque vos sujeito Os espíritos Alegrai-vos antes Por estar o vosso nome Escrito nos céus Dica Demonstração Vamos lá Demonstrar Instruir Confirmar em ação E avaliar Obrigado Isso foi Espera aí Isso foi um processo Cíclico Três anos Há três anos e meio De ministério Aí Depois de ressurreto Jesus manda eles Ir para o monte Lá na Galileia Vocês conhecem a história E ele dá a grande comissão Agora é a hora de soltar Ele disse Toda autoridade Me foi dado No céu e na terra Portanto Vão E façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A obedecer Todas as coisas Que eu tenho ordenado A vocês Ele soltou Mas ele não soltou Assim sem supervisão Ele disse Mas eu vou estar de olho Eis que eu estou Convosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos O Espírito Santo Supervisionou O trabalho E os discípulos Alcançaram Muito mais pessoas Do que o próprio Jesus Porque Jesus Fez um bom trabalho Você quer fazer Um bom trabalho Irmão O seu ministério Ele tem um alcance Mas quando você Formar missionários Discipuladores O ministério deles Tem que ter um alcance Muito maior Do que o teu Que Deus os abençoe Muito obrigado Pastor Edivaldo Glória a Deus Meus amados Queremos Agradecer O pastor Joari E esse é um tema Muito importante Muito importante Está chegando Muita gente Talentosa Mas não Está sendo Formada E talento Não é tudo Na obra de Deus Tem muita gente Se perdendo Com talentos Extraordinários Não conhece A história Da igreja Não conhece Não valoriza Os que já Estavam Quando ele Chegou Tem gente Chegando agora E pensa Que já é A quarta Pessoa Da trindade Tem gente Que chegou agora E já pensa Que é Jesus Júnior Não respeita História Não respeita Quem já está Não respeita Quem passou Antes dele Porque Deu uma mensagem O fogo caiu Ele já Pensa que Já manda em tudo Tem autoridade Na igreja Interessante Davi Chega no campo De batalha E não vai derrubar E não vai derrubar Golias Antes de passar Na tenda De quem era Líder Quem não sabe Respeitar a liderança E foi mal formado Atrofia O ministério E o nosso Grande problema Está na formação Um bocado De gente Pregando bonito Cantando bonito Tem ideias maravilhosas Mas não foi formado Ou então Foi soltar O antes do tempo E tem gente Que não quer ser formado Tem gente Que não é Ensinável Tem gente Que você chama ele Para dar orientação Ele já Ele sente Ele já pensa Que isso é inimigo dele Se pastor Não me ama Ama Se não lhe amasse Deixava você se perder Quem mais ama a gente É quem pega no nosso pé Esses dias Eu gravei um vídeo Valorize Quem pega no seu pé Não mate Seu mardoqueu Toda esté Precisa De um mardoqueu Que viu você Quando não era nada E agora Quer alguma coisa Está se perdendo E vai lá E puxa a sua orelha E diz Menos Menos E tem gente Que afastou Os mardoqueu Tudo E se aproximou De gente Que está Missionários Autônomos Pastor falou Uma coisa aqui Prestação de conta Missionário Que não quer Dar relatório Só quer pedir Lá na igreja Tem uma irmã Que canta o hino É só pedindo 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 Não é só Me dar Me dar Eu não sei Onde ela arrumou Esse hino Mas E eu estou Querendo escrever Um livro Sobre a Tretologia Na missão É Eu estou Querendo criar Coragem Para escrever Porque tem Missionário Que não aceita Irmão Ser orientado Aí chega Só para pedir Recurso Vai no lugar Pobre Teve um dos palestrantes Que falou isso aqui Usa a miséria Do povo Para se promover Na missão Tem países Aí que já Está bloqueando Esse negócio De tirar foto Da miséria Se a gente Quiser um lugar Aqui Aqui na Bahia Em qualquer lugar Você vai lá No interiorzinho Vai ali Faz um trabalho De duas horas Tira uma foto Com os meninozinhos Tudo acabado E fica dizendo Aquilo que eu estou fazendo Mentira A igreja Não pode ser mobilizada Para missões Com miséria A igreja Tem que ser mobilizada Para missões Pelo Espírito Santo Pela palavra De Deus Formação Olha que Que palavra Que 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 Temática Interessante Não solte Antes de Cadê o Rd? Hã? Primeiro é o que? Não Não Primeiro é o D Antes do S é o D Primeiro Demonstrar Dois Três Quatro Aí depois Solta O problema É que o menino Também não começa A pregar Já está querendo pregar Não cuide doutrina E botar o pastor Sentado Deus me guarde Meus irmãos O que é o menino? Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Obrigado.